Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Hoje a gente vai resolver um exercício bem interessante, que é o seguinte. Eu tenho um triângulo ABC, e sobre os lados do triângulo ABC, eu vou tomar três pontos. O ponto P sobre o lado BC, o ponto Q sobre o lado AC e o ponto R sobre o lado AB. O que a gente precisa é provar que é o círculo que passa por esses três pontos, esse círculo aqui, por esses três outros pontos. E por esses outros últimos aqui, que eu não vou desenhar, porque eu não sei ainda se é verdade, eu quero provar que é verdade. Eu quero mostrar que esse último aqui, que passa por B, R e P, passa também por esse ponto D aqui. Então o exercício é provar que os três círculos passam pelo ponto D que eu coloquei aqui. que nesse caso vai ser a interseção desse roxo aqui com o vermelho. Tá bom? Vou mostrar que o outro também passa ali. Tá? Vamos ver como que a gente pode fazer isso. Bom, a ideia é ligar esses dois pontos e esses dois pontos. Tá bom? Quando eu faço isso, eu crio um quadrilátero D, P, C, Q. Então vamos começar a escrever aqui, ó. Seja D, a interseção dos círculos que passam por A, R, Q, E, C, P, P, Q. Tá? Então D é a interseção dos círculos que passam por A, R, Q e C, P e Q. Tá? O que eu vou provar no fim é que esse ponto D também passa pelo círculo... Esse ponto D também está no círculo que passa pelos pontos B, P e D. Tá bom? Mas por enquanto eu não sei isso. Isso é a conclusão que eu vou chegar. Tá? Então, o que eu sei é o seguinte. O quadrilátero... O quadrilátero B, C, P, D, Q... É inscritível. Porque os quatro pontos pertencem a esse círculo vermelho. Tá? Além disso... O quadrilátero... A, que eu vou ligar daqui pra cá, ó... A, Q, D, R... É inscritível. Tá bom? Bom, agora, basta eu mostrar... Basta mostrar que B, P, D, R é inscritível. Tá? Então, tá aqui o resumo de tudo que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer é mostrar que esse quadrilátero é inscritível. Se ele for inscritível, eu tenho uma circunferência que passa por esses três pontos e também passa por D. Ou seja, ele vai provar exatamente o que eu quero. Tá? Vamos ver como é que a gente pode provar isso. Já que... Eu vou usar... Esse ângulo aqui... Desculpa. Esse ângulo aqui... É o suplemento desse ângulo... Nossa, eu tô sem cor, já. Desse ângulo aqui. Tá? O ângulo A mais o ângulo Q, D, R... É igual a 180. Tá? Além disso, o ângulo C, esse ângulo aqui, mais... Esse ângulo aqui, o ângulo Q, D, P, mais o ângulo C, também dá 180. Porque o quadrilátero é inscritível, tá? Então, essa primeira aqui, o ângulo azul com o ângulo rosa, é 180 por causa desse primeiro quadrilátero inscritível. Já o ângulo marrom aqui com o ângulo amarelo vai ser 180, a soma desse jogo vai ser 180 por causa desse quadrilátero inscritível aqui, que é o segundo. Tá? Agora, basta eu provar que o ângulo B com esse ângulo daqui, ó... Dá 180. Certo? O que eu sei é que a soma desses aqui vai ser 360. Tá? E também sei que a soma desses três vai ser 180. Vamos calcular, então, esse ângulo verde aqui, fazendo só as contas ali dos ângulos que eu já conheço, tá? Vai ficar assim. O ângulo Q, D, R, mais o ângulo A, desculpa, desculpa, mais o ângulo Q, D, P, mais o ângulo P, D, R. Isso dá uma volta completa. Tá? É só você olhar aqui, ó... Esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, dá uma volta completa. Tá? Só que o ângulo Q, D, R, é o suplemento do ângulo A. Ou seja, eu posso trocar esse cara aqui, ó... Por 180 menos A. Mais. O ângulo Q, D, P, é o suplemento do ângulo C. Ou seja, eu posso trocar esse Q, D, P, por 180 menos C. Mais o ângulo P, D, R, dá 360. Tá bom? Fazendo a conta agora, vai ficar 180 menos A, 180 menos C, vai ser 180 mais 180, 360. Então, menos A mais C é igual... É, desculpa, mais o ângulo P, D, R, é igual a 360. Tá? Tem 360 dos dois lados, então eu posso tirar o 360 dos dois lados. E eu vou ficar com o ângulo P, D, R, é igual a A mais C, ou seja, 180 menos B. Tá? Ou seja, acabei de provar o seguinte, que o ângulo P, D, R, que é isso que a gente estava fazendo a conta, é o suplemento do ângulo B. E se ele é o suplemento do ângulo B, é porque esse quadrilátero R, D, P, B é inscritível. Ou seja, cabe um círculo passando por todos esses vértices. E aí eu acabei de mostrar que se eu escolher três pontos sobre os lados do triângulo ABC, a circunferência que passa por esses três, a circunferência que passa por esses outros três, e a circunferência que passa por esses outros três, concorre em todos num ponto que eu chamei ali de D. Tá bom? Isso aí. Até a próxima. Tchau.